Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar mostrando aqui um passo a passo bem simples De como você está ativando ou desativando O menu assistente pessoal Para você que tem interesse em estar ativando ou desativando o menu assistente Mas não sabe como Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Bom pessoal, estou usando aqui Um tablet da Samsung E para você estar ativando ou desativando o menu assistente É muito simples pessoal, o que vocês vão estar fazendo Vai estar entrando aí nas configurações Aqui nas configurações pessoal Vai entrar aqui nas configurações Aqui nas configurações você vai estar procurando por acessibilidade Acesso e acessibilidade E aqui em acessibilidade pessoal Você vai clicar em interação e habilidade manual Clica na opção de interação e habilidade manual E aqui em interação e habilidade manual pessoal Você vai estar clicando aqui em menu assistente Pode ver que tem a opção aqui Aí caso você queira ativar Só você dar um clique Ele vai apertar se você permite Menu assistente Se você permitir Você clica em permitir pessoal Pode ver que até apareceu já aqui o menu assistente E aparece que serve o menu assistente Se você clicar nele Ele vai estar tendo acesso a vários atalhos Como tela Desligar a tela Volume Captura de tela Aqui ele vai ter acesso a outras informações Também como painel de notificações Juntar os dedos da tela Menu de desligar Controle da tela E as configurações do menu assistente Caso você queira estar desativando o menu assistente Só dê um clique aqui nessa chavezinha Ele vai apertar se você quer estar desativando a função de menu assistente Só você clicar em desativar E pronto pessoal O menu assistente Foi desativado Bom pessoal É isso Espero que tenha ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau